Até o momento sim, foi tomada a decisão ainda, vamos se reunir agora com o Presidente, a diretoria toda, o trabalho do professor no momento está questionado aqui, a gente sabe o trabalho que o professor veio até esse jogo, esse confronto agora com o Chris, infelizmente mais um resultado não tão positivo, era a vitória que nos interessava, mas a gente vai ter um confronto que é quinta-feira com a Queimadense, vamos trabalhar essa semana para o próximo desafio com a Queimadense. Qual foi a pauta da conversa agora lá dentro, com o vestiário, com o treinador, imagino que vocês estivessem conversando, você e o Alexandre Calvacano também estão lá, qual a pauta da conversa com o Egert, qual a expectativa também de melhoras? Não, a gente conversou só sobre o jogo mesmo, não teve pauta nenhuma de troca de comando, a gente conversou com os atletas também, inclusive os atletas assumiram a responsabilidade e agora é só trabalhar, como eu falei, com o próximo desafio com a Queimadense. O Botafogo acredita que houve evolução do primeiro jogo contra o Retro até hoje, ou não? Sim, né, teve algum, o Egert ainda não tá naquele futebol que a gente tanto almeja, né, principalmente a vitória, né, tá com três empates na temporada do Paraibano e a eliminação que veio na pré-copa, mas temos certeza do grupo que foi feito, né, os jogadores que foi contratado, então vamos agora para mais um desafio e esperar que a vitória venha contra a Queimadense. A gente estranhou só o Egert não ter estado aqui pra dar entrevista hoje, teve alguma razão, passou pela diretoria essa decisão? Não, não, não foi a própria assessoria de comunicação, né, escolheu o atleta Thiago Reis, o professor Moisés também tava com a cabeça quenta ali, né, esfriar a cabeça e ele tá no vestiário ainda, é um dos últimos a sair a toda comissão, foi só opção mesmo da assessoria de comunicação. Tá ok, obrigado. Continua? Continua? Sim, continua, continua. Pronto. Pronto. Te fala, te fala. Boa noite, boa noite, boa noite.